Olá, seja bem-vindo a mais um Mata-Mata da Levante, comigo Flávio Conde. Hoje o Mata-Mata é Grupo Fleury versus Grupo Pardini. São os dois grupos laboratoriais, análises clínicas, muito grande no Brasil e que lideram o setor, um setor bem fragmentado. Eu vou explicar para vocês detalhadamente os pontos fortes de cada um deles no final a gente vai descobrir quem é o vencedor. E além disso, tem um presente especial, porque em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro as pessoas correram para fazer o exame da Covid para ver se pegaram essa variante Ômicron. E aí o que aconteceu? O número de testes aumentou exponencialmente e esses laboratórios ganharam mais dinheiro. Eu vou calcular e mostrar só para você o quanto foi isso. Além disso, na descrição temos um presente para você, que é o Crypto Opportunities. Você vai gostar bastante. Então vamos começar Fleury versus Pardini. Na fundação, o controlador Novo Mercado e ESG ganhou Fleury por 8 a 5. E o que fez a diferença? O free float de Fleury é maior e isso significa que os investidores conseguem comprar mais ações e mais rápido. Como a liquidez é maior, ela tende a subir mais rápido do que Pardini, mas também pode cair mais rápido. Além disso, e muito importante, o grupo Fleury já está no índice de sustentabilidade empresarial, o ISE, da B3, que seria o nosso índice mais próximo do Wesley. O Pardini ainda não está. Então ganhou 3 pontos o Fleury e 0, por enquanto, o Pardini. Agora eu fui para as pessoas-chave do grupo, aquelas pessoas que fazem o grupo ir para frente e ganham muito dinheiro. E deu empate porque os dois têm uma equipe sensacional. Peguei o caso da doutora Jane Tissu Tissui. Ela é médica e nos últimos 14 anos ela passou a se dedicar à administração do Fleury. A administração, eu digo a parte administrativa e não mais a parte médica. Foi muito bem, virou CEO, é uma craque. Roberto Santoro também é o craque no caso do Pardini. Ele trabalha no grupo há muitos anos e tem uma experiência muito grande na área de saúde. E os outros diretores, o Cláudio Almeida Prado, o José Filipe, que é o CFO, que veio da Natura, o diretor médico Edgar Rizat, outro craque. E também no Pardini temos o Guilherme Colares, a Adriana Linhares, que foi quem bolou o PSC, que são o Patient Service, que vai atender muito bem e esse é um ponto muito positivo no Pardini. Agora, antes de entrar exatamente em cada um deles, eu vou mostrar para vocês como o setor de saúde estruturalmente está crescendo e vai crescer mais ainda. A população acima de 60 anos pulou de 5 milhões para 12 milhões num prazo de 20 anos, de 1995 a 2015. E está indo para 15 milhões de pessoas. Pessoas com mais de 60 anos são pessoas que vão mais aos médicos e fazem mais exames laboratoriais e têm mais dinheiro para gastar com plano de saúde e com exames. A expectativa de vida, a gente vê aqui, era 70 anos em 2000. Agora em 2020 está em 77. Em 2050 deve estar em 81. Isso significa mais gente usando saúde, mais gente indo no médico, comprando plano de saúde e fazendo exame. Agora eu mostro a penetração dos planos de saúde e a gente vê que ainda é muito baixa no Brasil. E por que é importante eu mostrar a penetração dos planos de saúde? Porque quem paga a maioria das vezes para você ir no laboratório é justamente o seu plano de saúde. Se a gente tem uma penetração só de 25% enquanto a França tem 95% e o Canadá 67% para o plano de saúde, conforme o plano de saúde é mais vendido, é mais gente que potencialmente vai fazer exame, tanto no Fleury, no Pardini ou em outros. Depois eu mostro como a medicina diagnóstica é fragmentada no Brasil. A gente tem 16 mil laboratórios. Eu quase caí para trás quando vê esse número, é muita coisa. E o Fleury, mais a DASA, que é outro laboratório importante, mais o Pardini, eles têm apenas 25% do mercado, que é 7,6 bi. Tem 22 bi aí que eles não estão ainda. E como eles vão chegar nesse 75%, eles vão continuar a investir, continuar a crescer e vão certamente adquirir concorrentes. Concorrentes médios, concorrentes pequenos. Agora, voltando ao perfil do grupo, o Fleury tem 13 mil funcionários, sendo 3 mil médicos. O Pardini, 6 mil funcionários, 850 médicos. Eles fazem cerca de 3 mil testes diferentes. E o Fleury tem praticamente o dobro de unidades do Pardini, 222 contra 120. E o Fleury está mais aqui na zona sul e sudeste e não está em Minas, justamente porque o Pardini é de Minas, nasceu em Minas, foi para Goiás-Rio, foi também para o Pará. Então é mais uma pegada para aquele lado, ganhou de 2 a 1 pelo tamanho. Aqui eu mostro as marcas reconhecidas pelo mercado. Tanto o Fleury como o Pardini são marcas muito reconhecidas. Se você mora em Minas Gerais, você tropeça em laboratórios do Pardini. Se você mora em São Paulo, você tropeça em laboratórios do Fleury, do A+, são marcas reconhecidas tanto no segmento prêmio como no segmento intermediário e intermediário alto. Aqui, 6 pontos para o Fleury, 5 pontos para o Pardini. Quase empate. Agora a gente vai para os resultados. Você já viu como que a estrutura, já conheceu melhor como os laboratórios, você quer saber agora o quê? Quanto dá de resultado as duas empresas? Bom, a receita, como era de se esperar, é praticamente o dobro no Fleury. E por quê? Porque o Fleury tem mais unidades para receber as pessoas querendo fazer exames. Se você mora num bairro, você não vai querer ir lá do outro lado da cidade e fazer o exame. Você vai num laboratório perto da sua casa. Então o número de unidades é importante. Então a receita cresceu nos dois, em um ano, 17% no Fleury, 13% no Pardini. O EBITDA caiu no Fleury porque ele passou a fazer alguns exames, como o exame de PCR, onde a margem é menor. O Pardini subiu o EBITDA. A margem parecida, 29% no Fleury, 24% para o Pardini, porque o Fleury cobra mais para os exames prêmio. Lucro líquido também o dobro, 103% no Fleury, 52% no Pardini. Só que a margem líquida caiu menos no Pardini e mais no Fleury. Somei tudo, 4 pontos para o Fleury, 6,4% para o Pardini. Agora a parte dos retornos, que é uma parte nova. Primeiro retorno, o retorno do EBITDA sobre os ativos, ganhou o Pardini, 18,9 vezes 11,6. No retorno sobre o capital investido, que é uma métrica muito importante também, ganhou o Pardini, 23,9 contra 14,8. E no ROE ficou mais ou menos parecido, 25,2 para o Pardini, 23 para o Fleury. Resultado final, 5 para o Pardini, 3 para o Fleury. Agora a múltiplo de mercado, que também é uma coisa muito importante, ficou um pouco mais favorável para o Pardini, 4,2 versus 3 do Fleury. E aonde está, vamos entender, essa parte é muito importante. Como era de se esperar, o Fleury, que tem o dobro de receita, dobro de lucro, tem o dobro de valor de mercado do Pardini, 6,4 bi versus 3 bi. Lucro líquido, eu projetei para 2.022, 450 para o Fleury, 240 para o Pardini, de novo, o dobro. A dívida líquida tem um diferencial grande, o Fleury é mais endividado, o Pardini é menos endividado, o Pardini ganhou pontos nisso daí. Por que é importante ter uma dívida menor? Dois aspectos. Primeiro, o risco é menor. Segundo, você tem mais espaço no teu balanço para você tomar dívida e crescer mais, se for o caso. E o EBITDA foi mais ou menos parecido, 6,7 com 6,2 para o Pardini. Eu já te adianto que eu acho muito pouco um EBITDA de 6 para cada um deles. Essas empresas, no ramo que eles estão, e com crescimento, merecem um EBITDA um pouco maior, eu vou mostrar aqui na frente. Agora, eu fiz as oportunidades de crescimento e foquei no Covid, nos exames da Covid, que é uma coisa que você vê todo dia quando você sai, se você mora perto de laboratórios como eu, todo dia quando eu venho para a Levante, tem uma fila enorme de gente fazendo exame da Covid. E eu fiz o cálculo para ver o quanto vai aumentar a receita no quarto trimestre e primeiro trimestre, que é onde as pessoas começaram realmente a fazer o exame, que foi, já tinha exame contra a Covid para detectar no terceiro trimestre, só que acelerou em novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Portanto, quatro meses, eu calculei uma coisa que eu não vi ainda no mercado, a receita adicional. Eu calculei que o Friori vai ter uma receita adicional de R$ 265 milhões e o Pardini R$ 340 milhões. Toda essa conta foi feita olhando quanto eles receitaram no terceiro trimestre e quanto eles podem receitar agora só com o exame para a Covid. E aí eu comparo com a receita total da companhia, porque pode crescer a receita, pode, mas ela pode significar pouco da receita total. No caso do Fleury, ele deve acrescentar 13,5%. E no caso de Pardini, ele deve acrescentar 34%, que é bem melhor. Por isso que o Pardini ganhou mais pontos e no preço atual está quase precificado os exames, 4,1% falta para o Fleury e para o Pardini falta 11,3%. Placar 2,7% para o Pardini e 1% para o Fleury. Agora o preço médio alvo dos analistas e o preço alvo da Levante, que eu fiz especialmente para vocês. R$ 24,00 é o preço médio dos analistas do mercado, está de R$ 19,50. Potencial de valorização do Fleury, 23%. Pardini, preço alvo médio é R$ 24,80. Valorização potencial 7,3, que é pouco. Aí eu fiz a minha conta, eu peguei o EVBIT da Alvo, que seria o EVBIT justo para a Fleury, 8,5%, 7,7% para o Pardini, porque mais para o Fleury, porque o Fleury tem mais liquidez, porque o Fleury está em regiões mais ricas, que podem fazer exames mais caros e aumentar resultado. Então merece um pouquinho a mais, a diferença aqui não chegou a uma vez. É 8,5 vezes 7,7%. Cheguei num preço alvo de Fleury de 27, que daria 38 de upside, e 29 para o Pardini, que daria 26. Ou seja, eu estou com projeções mais otimistas do que a média do mercado. Mas na minha opinião, é o mercado que está muito conservador com o setor de laboratório. Somando tudo, 5,4% para o Fleury, 2,9% para o Pardini. Agora, por último, a gente vai descobrir quem que é o vencedor. Que no Oscar eles falam, and the winner is... Tcham, tcham! Empate 37,4% para o Fleury, 37,2% para o Pardini. Então, se você gostou da história e da perspectiva do setor de laboratórios, você vai colocar meio a meio, você vai colocar metade em Fleury e metade em Pardini. Então, você tem lá R$50 mil dos R$500 mil que você investe, ou do R$1 milhão que você investe em ações, bota R$50 mil em Fleury e R$50 mil em Pardini. E o gráfico das ações que vocês gostam também, a gente vai ver que o Fleury caiu nos últimos seis meses 19%, enquanto o Pardini subiu 15%. Então, pelo gráfico, para quem gosta de comprar papel que está caindo e pode voltar, é mais vantajoso Fleury. Já para quem gosta de gráfico de tendência, é mais vantajoso Pardini. Realmente, é empate até em gráfico. Por último, eu gostaria de dar um recado muito importante para você, e é um presente. Você quer saber quais as melhores oportunidades do mercado cripto no curto prazo? Faça o seguinte, clique no link na descrição abaixo do vídeo e conheça o Cripto Opportunities. Você vai gostar bastante. Eu também estou super ansioso para ver o Cripto Opportunities. Ok? Principalmente agora, depois que o Bitcoin caiu tanto. Então, assista o Cripto Opportunities. Obrigado e até a próxima. Boa semana e bons negócios. Boa semana e bons negócios.